Oi, oi pessoal! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um currículo de forma simples, rápida pelo celular e também de forma eficaz. Além disso, eu vou te mostrar aqui também um modelo de currículo que pelo menos eu sempre utilizei. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu utilizei esse modelo de currículo, eu fui chamado pelo menos para entrevista de emprego. Então eu acredito que esse vídeo vai ser de ajuda para muitas pessoas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva ativando o sininho e deixe seu like, porque a gente traz vídeos com conteúdos que podem te ajudar aqui diariamente. Então, vamos lá! Então, vamos lá aqui para a tela do meu celular. E aqui dentro, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo, que é exatamente o link desse aplicativo aqui. Ou então, você pode ir direto na Play Store e fazer o download desse app, que ele é muito simples e muito eficaz também. Mas depois eu vou te passar um modelo para você apenas adaptar com o seu currículo aqui. E aqui dentro do aplicativo, ele já me dá essa interface aqui. Você vai clicar nessa primeira opção aqui, de criar. Pronto! Aqui ele vai me dar várias informações para mim apenas ir preenchendo. Por exemplo, informação pessoal, educação, ou seja, onde você estudou, experiência profissional, onde você trabalhou. Inclusive, no currículo modelo que eu vou te passar daqui a pouco, habilidades e o objetivo vem praticamente em primeiro lugar. Porque basicamente você vai escrever o que as empresas querem ouvir, né? E tem referências, projetos. E aqui você vai preencher tudo isso de acordo com as suas informações aqui. Depois que você preencheu, você vai clicar aqui, ó. Veja, CV. Pronto! E aqui ele já te dá vários templates, vários modelos bem eficazes para você selecionar. E aí todas as informações que você colocou no passo anterior, elas já vão ser trazidas automaticamente para cá. Então você não vai precisar, por exemplo, ficar editando o currículo aqui no Word ou até quebrando linha. Aqui é bem simples, bem eficaz. E uma sessão que eu recomendo é você vir aqui, ó, também em profissional. Aqui ele vai te dar alguns modelos ainda mais profissionais. Tem até uma opção onde você pode adicionar uma foto. Talvez não seja muito recomendado, tá? Eu não recomendo colocar foto, a não ser que a empresa realmente peça. Até porque o que a empresa quer ver é objetividade e clareza. Agora vamos aqui para o modelo que eu falei lá no começo do vídeo. Que também é muito simples e é muito objetivo, né? Vamos dizer assim. E lembrando também, o link desse modelo eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. O link desse aplicativo também está lá. Então eu vou abrir aqui o modelo apenas para mostrar para vocês uma coisa muito interessante que faz toda a diferença aqui. Ó, você pode ver que é um currículo bem simples. Ele é muito simples, porém muito eficaz. Para você apenas copiar e colar, tá? Lógico, você vai fazer as suas alterações, mas a ideia é a mesma praticamente. Então você pode ver que, por exemplo, aqui em objetivo profissional, olha só. Atuar com qualidade, eficiência e profissionalismo nas áreas de... E aqui você adicionaria a área que você pretenderia trabalhar na empresa. Eu coloquei aqui edição de vídeo, mas lógico que não é uma área que é muito comum você colocar no currículo. Mas, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, nas áreas de informática e vírgula, tendo como característica... E aí você coloca as suas habilidades, por exemplo, influência verbal, habilidade com cálculos. Ou até fácil adaptação em qualquer ambiente de trabalho. Isso mostra que você realmente está empenhado em contribuir com a empresa. E aí nos outros tópicos, tem todas as informações para você ir substituindo. E você pode utilizar também o aplicativo para adicionar essas informações adicionais. Mas você viu que não tem muito segredo, porém a empresa gosta de clareza. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado. Já manda esse vídeo aqui para os seus amigos. E boa sorte aí na sua entrevista de emprego e no seu novo local de trabalho. Fui.